Oi gente, tudo bem? Cá estou eu de volta depois de muito tempo ausente, mas voltei com uma coisa muito bacana O BBB Reborn, sim, vamos fazer uma apresentação dos nossos participantes do Big Brother Brasil Reborn Eu sou a Sol, a Sol Correia, eu sou colecionadora de bebês Reborn e também representante de profissionais da área Bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Mundo Reborn com Sol Então gente, assim como muita gente, eu também adoro assistir o Big Brother Brasil Então eu pensei, por que não representar alguns bebês meus como se fossem participantes do Big Brother Brasil E assim acompanhando os acontecimentos da semana Então estou aqui com a minha linda Yasmin, ela não participa desse BBB, porque não temos nenhum participante oriental E junto com ela, eu vou apresentar cada participante da casa Gente, eu só não vou usar a música do BBB, porque dá direitos autorais E aí 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 Então gente, o que vocês acharam dos participantes? Muito mais bonitos que os participantes da casa, né? É um mais fofo que o outro. Então se vocês gostaram, não esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque aí você acompanha, porque eu vou mostrar o líder da semana, os indicados do paredão, quem sai e assim vamos mostrando o que acontece na semana no BBB, ilustrado por cada BB Reborn representando um participante desse reality. Até o próximo vídeo, beijo no coração, tchau, tchau!